tem que botar o Shrek é pau mais um vídeo bom galera é o seguinte saí de casa um pouco meu deus me matei ai 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 quase caí estou só com uma mão galera é o seguinte eu sempre passei aqui nossa senhora olha essa rua como é que tava eu sempre passei aqui nessa rua e aqui na frente tem um lixão mano na beirada da estrada eu vou ir lá dar uma olhada e mostrar pra vocês o lixão aqui ver se nós achamos alguma coisa pra levar lá pro tiozinho dos ratos de presente então deixa o like ai se inscreve no canal mano ah cara vou ter que começar a ativar a mini moto eu acho nossa gravar com uma mão só na motorizada é fome demais mais forte o lixão é aqui na frente galera vamos lá ver se nós achamos alguma coisa pra gente gravar pra vocês pra gente gravar aí pra vocês beleza nossa pegou uma lajotinha aqui mando do céu velho chuvarada chegou o frio aqui na minha cidade galera tá frio pra caramba chovendo então não tem muito o que fazer vamos meter mais meu deus que salve passarinho lixão é aqui na frente mano não é bem um lixão né é onde a galera vem e e descarta o lixo tá ligado galera mas é proibido jogar lixo aqui velho não sei porque a galera joga né sabe como é que é aqui é o brasil vamos muita pareia aqui mas vamos dar uma olhada o que que tem aqui como é que vou parar na motorizada vai galera já to todo sujo nem sair de rádio já tem tanto sujo vou parar aqui meu deus que ó to todo sujo já galera vou dar uma limpada nessa câmera aqui nossa senhora mas eu sou atrapalhado gravar com celular é uma droga olha só é uma rua tá ligado galera e o pessoal vem e larga lixo aqui ó olha aí quero dar uma olhada no que que tem tem garrafa ó tem uma cana cara não tem nada que presta na verdade pensei que ia ter algum brinquedo alguma coisa não tem nada vim aí conhecer o lixão mano sempre que dispara aí quando eu era criança eu pegava essas madeiras aí pra pra brincar de carrinho daí fazer rampinha fazer coisa aí galera pessoal vem e joga o que tu pensar aí ó aí tem um colchão esse colchão dava de arrastar na mini moto né se eu tivesse com a mini moto aí e com uma corda já dá de fazer um videozão arrastando esse colchão galera comenta aí se vocês querem que eu arraste esse colchão aí ah mano eu arrasto mesmo tô nem aí dá de botar alguém em cima né mano tem um tapete que dava de levar pro tiozinho tem um tapete ó eu não vou mexer porque nisso aí deve ter dengue tem tapete tem mais o que que é isso aqui os prédios tem uma cadeira tem um tanque de gasolina nossa tá louco tá nascendo até ali até mato já olha tem mangueira espelho bah cara que merda né porque que a galera não descarta as coisas no lugar certo tá ligado tem uns três pontos aqui na minha cidade que eu conheço que o pessoal faz isso mano joga o lixo assim na caramba mano que porra velho uma melancia viado caramba cara tem uma melancia mano será que tá boa galera nossa nossa já tá tá bichada já mano mas dava de nós abrir né como é que eu vou jogar essa melancia agora e gravar pra vocês e agora perinho eu vou abrir eu não vou esperar agora eu vou abrir cara melancia não abre tô achando que tá verde deixa pra lá caramba velho uma melancia ali isso aí vamos ver mais o que tem aqui tem uma mala outra mala aqui de roupa telha olha o resto da mala manca telha, saco cano de ferro tem mais madeira que dá pra aproveitar nossa senhora lixa saco cara, é só lixo olha isso umas borracha borracha a cama aqui já meio que largaram um monte de coisa eu acho que tocaram fogo tá ligado certeza que tocaram fogo aí ó tem pneu tem o resto do pneu ali ah mano, é foda eu fico puro tá ligado ó mano, parece que a prefeitura chega a dar lugar pro cara jogar lixo o pessoal joga lixo aqui isso aí é pra acabar olha o tantão de lixo que tem galera olha isso olha o tantão de lixo que tem ah não galera pra acabar e eu acho e eu acho não eu tenho certeza galera que isso aqui é um pé de melancia e achei uma melancia aqui no lixeiro tá podre tá ligado melancia tá podre de certeza por causa que tem ó tem um buracão ali ah mano eu fico puto com com isso né porque se tivesse se não tivesse lixão aí garanto que a melancia ia tá boa né não ia tá assim detonada tá ligado olha o macio uma bolsa aqui ó vou nem mexer senão o cara pega até doença tá doido cara isso aí tem dengue aqui tem tudo tem um travesseiro ali e a cama flex ramome sei lá ah galera vim vim só conhecer o lixão aí olha isso o bagulho tá tá tudo detonado galera tem mais lixão na minha cidade tem mais uns 3 lixão tá ligado assim lixão a céu aberto assim que a galera vim e larga a muamba mesmo entendeu olha o balcão ah eu fico puto com isso aí se vocês gostaram desse vídeo quiser que eu passe olha o bagulho de bicicleta na manete e passe no outro lixão pra mostrar pra vocês galera eu posso ir tá ligado mas eu tô fazendo esses vídeos agora só porque então eu não tô com a gopro pra conseguir gravar uns vídeos mais insano então vim tive a ideia de vim aí mostrar o lixão pra vocês mas não tive nada de bom pra catar aqui tem nada de bom nada talvez aquele tapete ali acho que por nada se passasse um jato se passasse um jato talvez esse tapete esteja de bom mas eu não vou mexer mano tá uma catinha aqui tá ligado acho que tá doido galera deixa o like aí se inscreve no canal eu quero fazer vídeo insano mas tô esperando a minha esperando a minha gopro aparecer não tem gopro a torta da gopro que eu dei no rio velho esquece ah mano sei lá o que vai acontecer só sei que vai dar tudo certo galera não podemos se desanimar beleza deixa o like aí se inscreve no canal ah lata de nescau aqui velho lata de nescau ali prego mano tem um monte de prego ali não sei se conseguem gravar ali olha aí galera prego uma caixa de prego ah não não tá doido galera deixa o like se inscreve no canal valeu tchau tchau